Essas são as coxas de frango mais saborosas que eu já fiz, todos me pedem a receita. Seis coxas, tá gente? Aqui ó, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de sal e meia colher de chá de pimenta do reino. E vou colocar uma colher de chá de alho em pó. E agora nós vamos colocar essas coxas aqui ó, na frigideira, que eu já coloquei um pouco de óleo. Ó gente, agora aqui eu vou reservar quatro colheres de sopa, tá? De molho de tomate, duas colheres de sopa de molho shoyu, aqui um pouco de azeite, tá? E aqui uma colher de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de mel. E vai despejar em cima da coxa. Agora aqui ó, traz aqui o suco de laranja, tá pessoal? Vou fechar aqui com a tampa que é pra ajudar no cozimento. Colocar aqui no prato, olha isso gente, que maravilha! Boa! E agora chegou aquela hora que a gente tá aguardando tanto, né gente? Que é a hora de nós, nós maravilhar aqui com essa carne. Olha gente, cozidinha, olha isso! Hum, bom apetite!